Olá, está no ar a TV Educa Ipojuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas da TV. E a aula de hoje é de Língua Portuguesa para Educação de Jovens e Adultos da Fase I. É a aula de Língua Portuguesa, a aula 16, para EJA Fase I, com o professor Senéval Santana. E o tema da nossa aula é Estudo dos Sons das Palavras. Portanto, vamos entender um pouquinho mais sobre o som das palavras. Tivemos um estudo sobre os pedaços de som, que foram os grafemas e os ponemas, na aula anterior. E na nossa aula, agora a 16, vamos entender um pouquinho mais desses sons iniciais, mediais e finais. Problematizando, você já percebeu que, de uma palavra, podemos criar outras? Será que você já percebeu isso? Basta mudar alguma sílaba da palavra comum, hein? Aqui no exemplo. Limão. A palavra limão. Portanto, temos a sílaba li e a sílaba mão. Mudar a sílaba li por má. Temos má, mão. Portanto, perceba que a mudança de uma sílaba já mudou também a palavra e o seu significado. Limão é uma fruta mais azeda. E mamão é uma fruta um pouco mais docicada. Sendo assim, a troca do li pelo má fez com que nova palavra surgisse. Entendendo um pouco mais, sílaba é o som que se pronuncia de uma vez só. A constituição principal da sílaba em língua portuguesa são as vogais A, E, I, O, U. Percebam que temos quantas vogais? Cinco. Isso ocorre porque somente com o uso das vogais é emitido um som que faz sentido ao ser ouvido. Por isso, dá necessidade da união entre a consoante e a vogal para dar a sonorização da sílaba. Vejamos agora a junção de sílabas, o que pode formar palavras. Já na palavra bola, ao pronunciar essa palavra, dois sons são produzidos. Já em tapete, ao pronunciar essa palavra, três sons são produzidos. Vejamos algumas sílabas separadamente compostas por A, vogal, A, TÁ. Portanto, a gente percebe que a sílaba composta por só vogal, como A de A, TÁ. Temos consoante mais vogal, aí é uma outra composição de sílaba, portanto, na sílaba JÁ e a sílaba CÁ. Formando a palavra JÁ, CÁ. Perceba que o JÁ temos consoante mais vogal. Já temos vogal mais consoante. Trocando de lugar, a vogal vem antes e a consoante vem em seguida. Formando a sílaba AN, como em ANTA. E na sílaba IÁ, porque o IÁ, L-H-A, da instituição de IÁ, consoante mais consoante mais vogal. Essa sílaba é composta por quê? Pelo quê? Consoante mais consoante mais vogal. E a sílaba é IÁ, como em PALHA. Perceba o som da sílaba no final. PALHA. Já podemos também, como IÁ, termos consoante mais vogal mais vogal, como na palavra GUILHERME. Portanto, percebemos que as sílabas podem ser compostas só por vogais. Podem ser compostas por consoante mais vogal. Podem ser compostas por vogal mais consoante. Também podem ser compostas por consoante mais consoante e vogal. E podendo ser também compostas por consoante e vogal, como GUILHERME. Sílabas de acordo com a posição. As sílabas na palavra têm posições como inicial, medial e final. Como é que a gente pode identificar isso? Vamos aos exemplos? A palavra CA-ZA. Portanto, o CA é a sílaba inicial. E o SA é a sílaba final. Porém, a palavra CASA só tem duas sílabas. E quando a palavra tem mais sílabas? Como a palavra BONITA. O BÓ é a sílaba inicial. O NI é a sílaba medial, porque ela está no meio. E o TÁ é a sílaba final, porque ela vem no fim. Portanto, a palavra BONITA, BÓ inicial, NI medial e TÁ sílaba final. Leitura do poema A Casa e o Seu Dono, de Elias José. Vamos à leitura? Me acompanhem, por favor. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Portanto, percebendo que ele não falou de casa de gente, para entender um pouquinho o texto, ele está falando de quê? Não está falando de pessoas, de gente. Então, logo está falando de animais. Portanto, é uma casa que são dos animais. E temos duas palavrinhas destacadas aí no texto. Já localizaram? Está circulada de azul. Perfeito. Essa mesmo. É a palavra casa e bonita. E foram as palavras que acabamos de ver nos exemplos, para ver qual é a sílaba inicial, qual é a sílaba medial e qual é a sílaba final. Formando outras palavras, a partir da posição das sílabas. Sílaba inicial. Portanto, se eu pegar a sílaba inicial da palavra casa, qual é a sílaba inicial? É o K ou o Sá? Descobriram? Lembraram? Portanto, é o K. Percebam que ele está mais escuro. Ele está em negrito. Significa um preto mais escuro. O K e da sílaba K formamos a palavra cama, capa e casaco. Agora temos a sílaba final. Se o K é a sílaba inicial, percebemos que o Sá é a sílaba final. Perfeito. Portanto, com a sílaba final, que é a do Sá, nós temos que outras palavras que vai ter essa sílaba final, Sá, nelas. Mesa, pisa, zelosa. Percebam que o Sá vai estar presente em todas essas palavras. Agora a gente vai treinar um pouco mais escrever palavras com os sons das sílabas da palavra bonita. O Bó é a sílaba inicial. Portanto, nós temos as palavras bolo, bota, cabo, embora. Não necessariamente eu preciso colocar o Bó no início das novas palavras. Mas, eu tenho que perceber que essas novas palavras vão ter nelas a sílaba Bó, que é a sílaba inicial da palavra bonita. Já a sílaba medial, que é o Ni, nós temos a palavra nilo, nicole, animal e pânico. E pensando bem, o Tá seria a sílaba inicial, medial, final. Não, é a sílaba final. Portanto, nós temos taco, tapete, vontade e barata. Vamos à leitura da Parleida. Os dedinhos. Dedo midinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Bem, no nosso tempo de criança, que eu me lembro do meu, a gente dizia muito isso, né? Dedo midinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Que era uma forma também de fazer o quê? A escolha das pessoas no grupo para alguma brincadeira. Agora, tem um desafiozinho aqui, ó. Agora, circule as palavras com sílabas de som final igual. Quais são as palavras que vai ter o som final igual? Temos a palavra dedo, a outra palavra que é midinho, seu. Temos a palavra vizinho, a palavra pai, o dé, que também é uma palavra, todos, fura, bolo, mata e piolho. Então, todas essas são palavras dentro da Parleida, dentro do texto. E as palavras que vai ter o som final igual, a gente vai perceber pela sonorização, ó. Midinho, vizinho. Percebam que o inó está presente nas duas palavras. Portanto, temos aí o som final igual. Revisando a nossa aula, é a hora de relembrar, rever um pouco do conteúdo trabalhado hoje, visto na nossa aula hoje. Através das nossas palavras-chave, que é sonhos, sílabas, iniciais, mediais, finais das palavras. E agora chegou a sua vez de praticar e aprender com o nosso desafio. Anote aí o seu nome, aluno ou aluna, a turma, é já fase 1 e a data de hoje. Super importante, datar sua atividade. Temos aqui a atividade, o nosso primeiro quesito. Escreva palavras que contenham os sons das sílabas da palavra copo. Aqui tem a ilustração para fazer com que a gente lembre o que seria um copo. A gente utiliza ele para beber água, para tomar suco. E na palavra copo, nós temos aqui no nosso quadro o có e o pó. Perceba que o có vai ser a sílaba i. Completou? Inicial. Realmente. E o pó vai ser a sílaba fim. Perfeito, é a sílaba final. Có, sílaba inicial. E pó, sílaba final. Com o có, eu posso formar aqui as palavras pico e que outras mais. Agora é com você. Já com o pó, formei a palavra topo. E que outras palavras eu posso formar com o pó? Bem, vou dar uma pequena dica. Com o pó, a gente usa na escola para juntar os papéis. Ela é toda branca. O que seria? O que seria? Gostou da dica? E com o pó, você pode pensar. Quando eu estou a fim de comer com o Guaraná e assistir um filme, eu coloco o milho no fogo e vou fazer aquela... É isso aí. O desafio lançado. Algumas dicas também foram dadas. E é o momento de você praticar e aprender. E até a próxima aula. Eu aguardo vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.